Abertura Como posso voltar atrás? A brindança me consumiu A distância entre a luz e a escuridão é insignificante Abertura O destino já se esqueceu de mim há muito tempo O mundo deveria estar envolvido por americanas Quem roubou os projetos dos ferreiros transmitidos por mais de mil gerações! Como posso voltar? Primeira parte! Primeira parte! E aí? Quem roubou os projetos dos ferreiros transmitidos por mais de mil gerações! A Vindância me banned! Tchau. 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 Tchau, tchau.